Você mulher, que sonha em vencer, ser alguém nessa vida Você mulher, enfeita de amor e paixão onde pisa Você mulher, tão especial, esteja aqui Venho todos os anos do evento, o que eu acho muito interessante esse prestígio para a classe trabalhadora, para as mulheres as brincadeiras, cada vez mais a mulher vem recebendo mais prestígio ela vem buscando mais campo no mercado de trabalho em todas as áreas a mulher tem se destacado muito Todo ano a gente faz o evento das mulheres o nosso presidente José Pereira não deixa passar em branco todo ano, sempre, e é contra a violência das mulheres que nós vem passando bastante violência e então a gente está fazendo esse evento hoje vai ter várias palestras para que as mulheres fiquem mais fica mais por dentro do que está acontecendo valorização das mulheres no mercado de trabalho nós estamos conseguindo espaço é difícil, porque tem bastante discriminação contra a mulher mas a gente devagarzinho, a união das mulheres a gente consegue nosso espaço hoje nós vamos não só comemorar e se conscientizar todas as mulheres no seu direito que nós somos iguais, estamos lutando pela igualdade e estamos conseguindo, mas precisamos que todas se unem para vencer essa batalha porque temos que estar juntas somos mais de 52% da população então vamos se unir para essa batalha para a gente vencer nós do Brasil, nós estamos em 7 países com casos de violência contra a mulher a cada 2 minutos, uma mulher é espancada a cada 2 horas, uma mulher é assassinada dentro do nosso país e Guarulhos está nesse número aqui porque várias companheiras foram assassinadas então briga de marido e mulher temos que meter a colher sim e homem que bate em mulher tem que ir para a cadeia então muito obrigado Sandra muito obrigado Roseli muito obrigado Silvia e eu gostaria o carinho de vocês a essas mulheres aqui chegou a hora sua vez especial especial você brilhou o palco é seu faça seu show faça seu show Transcrição e Legendas Pedro Negri